Você é uma pessoa útil ou inútil? Imagine a seguinte história. Alguns anos atrás eu ouvi de uma pessoa que encontrou um notebook perdido no meio da floresta. A razão é que um grupo de pesquisadores haviam esquecido seu equipamento de pesquisa no local. O nativo, que nunca tinha visto aquele tipo de coisa, o levou para casa e tentou descobrir sua serventia. Após várias tentativas frustradas, o indivíduo decidiu usar o notebook como tábua de cortar verduras. Ao contemplar a cena eu te pergunto, aquele aparelho eletrônico era útil ou inútil na vida daquele homem? Você há de concordar que ela tinha certa utilidade. Porém, ele não estava sendo usado para o que de fato fora criado. Essa ilustração serve para a introdução ao capítulo 15 do livro de Ezequiel. Nele encontramos o lamento de Deus a respeito da inutilidade que se implantou sobre seu povo. Sua crítica é construída por meio da figura de uma videira. Deus adverte que por causa da infertilidade da videira, ela seria tratada como as outras árvores do bosque. Seria cortada e transformada em lenha. A razão da decisão derivava do fato de que a videira fora criada para dar fruto. Esta era a função original dela. Porém, como a videira, símbolo de Israel, não estava cumprindo seu papel, ela seria tratada como uma árvore inútil. No verso 5 encontramos o duro lamento. Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Agora eu volto à pergunta inicial. E você, tem uma vida útil ou inútil? A verdade é que se você não está realizando a obra para a qual fora criado, você pode até fazer coisas que aos seus olhos são importantes. Mas no fim, você será como um notebook usado para cortar legumes, fazendo até uma coisa boa, mas longe de ser o ideal para o qual foi projetado. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.